Fala, galera! Bem-vindos ao estúdio Planeta Alternativo para mais um vídeo de notícias, novidades e opiniões sobre o mundo do colecionismo. Então, sem mais delongas, solta essa vinheta! Fala, galera! Mas a gente vai começar com ela, porque ela soltou algo emblemático. Isso daqui? Ah, eu preciso de você! Na verdade, o que está escrito na legenda dessa publicação é Prepare-se para o lançamento. O que será que vem aí, hein? Hum, você que gosta de comprar, de importar, de iJo, Seu Marcelo Ormondi, que está sempre comprando lá, se preparem, porque vocês estão enrolados. Porque, olha, eu não vou falar por mim, porque eu coleciono o que dá, né? Eu sou um adepto do preço baixo mesmo, e se eu conseguir um preço baixo, beleza, eu tenho na coleção. Se eu não conseguir, paciência. Não era para ser meu. Então, aí, se preparem, né? Vamos ver o que é que vem. Pelo menos até hoje, eu estou gravando esse vídeo na tardezinha de quinta-feira, né? Finalzinho da tarde agora, porque amanhã não vai dar para gravar. Então, eu já estou antecipando, e pelo menos até agora, até esse momento, nada. Até eu leio um pouco antes de começar a gravação, não tinha postado nada no Instagram, errado. E em nenhum outro Instagram que geralmente publica as coisas antecipadamente. Eu não vi nada. Então, vamos esperar para ver semana que vem o que é que vem. Com certeza vem uma Hasbro Pulse aí fazer anúncio de alguma HasLab. Pode ter certeza. Se preparem. Aí, a gente vai para o Tito e o Todd, e tem alguns anúncios que são da semana passada, que não deram tempo de entrar no vídeo. Eu já falei, tem que postar essas coisas até quinta-feira, para a gente, para mim gravar na sexta. Você postar antes, não dá. Fazer o quê? Né? Posta o que eu posto antes. Posta depois, fazer o quê? Tito e o Todd não estão colaborando. Então, a gente tem aqui o relógio, que está muito legal. Eu gostei. Foi muito bonito. Ele tem uma variante que o Alexis postou lá na notícias da semana da Baxter, na semana passada, sábado passado. E a variante é legalzinha, mas eu gosto mais dessa daqui. Eu achei mais bonito. Aí, a gente tem o ragman, né? Que eu acho que é o homem trapo, é esse a tradução, não tenho certeza. Mas está legal, tem um visual bonito. Eu gostei da capa. A capa é de tecido, cara. Ficou muito legal. Ela é toda rasgada. Eu gostei. E você percebe que ela tem arame. Ela tem um arame aqui, ó. Você vê que ela conseguiu fazer um movimento aqui dela. Isso é muito legal. Gostei bastante. Aí, a gente tem o capuz vermelho, que também tem a capa de tecido. Eu acredito que deva ter um fiozinho de arame aqui, né? Pelo movimento que deram nela. Também está legal. Parece que o Mark Valen vai começar a adotar capas de tecido em todas as figuras. É o que parece. Não sei. Pode ser que ele mantenha 50-50 ou 30-70. Porque tem o pessoal que gosta daquelas capas feitas emborrachadas. E tem o pessoal que gosta de tecido. Então, acho que ele está meio que intercalando. Acredito eu, né? Então, ele vai manter mais ou menos isso. Aí, a gente tem o Agente da Liberdade. Está bonito. Bem interessante. E a gente tem o Batman do Adam West, né? Que é lá do seriado. E agora, na versão 7 polegadas. Porque tem uma linha, né? Que ele lança do Batman 66. Só que eles são de 6 polegadas. Então, assim. Para quem coleciona só 7 polegadas. Quem quer ter os Batmans todos praticamente do mesmo tamanho. Então, agora ele trouxe esse de 7 polegadas. Está legal. Interessante. A dancinha do Batman. E você vê que a capa também é de tecido, né? Com arame. Então, ficou muito legal. Muito interessante. Aí, anunciou esse 3-pack. Que é da linha Super Powers. Só que é a versão Black White. Com alguns detalhes coloridos. São os mesmos bonecos. A única coisa que está nessa cor diferente. É mais para quem gosta de ter tudo referente a determinada série, né? Eu, para mim, faço abatido isso aqui. Não me interessa nada. Eu gostaria de ter a linha recorrente, né? A linha normal da Super Powers. Mas, está aí. Mas, está aí. Aí, isso aqui. Esse aqui, ele... Cara, ele acertou... Olha. Bruce Wayne e o Ace. Lá do Batman do futuro. E está muito legal. Para quem está colecionando aquela Batman Adventure... É Batman... Ah, como é que chama? Ah, você sabe a linha que eu estou falando. Para quem está colecionando aquela linha... Vai ficar achar certinho. Muito legal, cara. Muito bom. Ele tem 6 polegadas também. Que é essa linha que eu estou me referindo. Eles saem... Eles são todos 6 polegadas. Não são 7. Aí, a gente tem o Batman do Dick Grayson. Que é lá do Batman Reborn. E... Está legal, viu? Bonito. Gostei. A escultura do rosto dele está muito legal. Olha a expressão que conseguiram fazer, né? Nessa... Nessa... Nesse rosto. Ficou muito legal. Ah, o lance do nariz aqui. Não ser só aqui na nariz, né? E abre aqui. Então, parece que deu... Parece que o rosto deve ser um pouco maior. Mas, né? Expressão ficou legal. O queixo. Está muito bem feita essa escultura, viu? Muito bonita. Ah, e também... É uma capa de tecido com arame. Aí, a gente tem o Batman Superman, né? Que é daquela série Batman Superman, acho que é os melhores do mundo. E... É a fusão dos dois, né? Ficou assim. Sei lá, interessante. Eu li essa série, mas eu não cheguei a ler toda. E eu não me lembro dela. Eu não cheguei nessa fase dessa série. Mas está legal. O boneco está bonito. Está bem feito. A escultura está bem trabalhada. Aí, ele entrou na linha Warhammer. Se eu não me engano, esses aqui são bonecos de sete colegadas, né? Articulados. E está muito bonito. Está muito legal. Adoro essa linha Warhammer. É baseada no jogo, né? E assim, ficou muito bom. Muito bom mesmo. E ele tem um detalhe. A tradição de Warhammer. Você compra o jogo, as pecinhas, elas vêm todas nessa cor aqui. E o que você faz? Você, com toda a sua paciência, pinta pecinha por pecinha para você completar. Então, ou seja, você customiza o seu jogo. Cada jogo, né? Isso, quem quiser fazer, não é obrigado. Mas você cria... O jogo fica com a sua cara. Fica com a sua característica. O jeito que você imagina que deveriam ser as armaduras. Então, ele trouxe isso para os bonecos. Você tem a versão sem pintura. Que é para você pegar e pintar. Gostei disso. Muito legal. Aí, aqui tem outro personagem. A gente tem o Astra, né? Que é o Militarum Kraskin. Que foi o primeiro. E agora o Space Marine Eliminator. Escreve aqui, depois não consegue ler, né? Então, está aqui, né? O Space Marine Eliminator também é muito legal. Gostei bastante. Nossa, essa capa aqui ficou muito boa. Ficou muito legal. E você também tem a versão para você pintar, né? Só a capa que ela vem com as manchas, né? Porque não tem... É difícil você pintar. É a mesma capa, se vocês prestarem atenção. É a mesma capa. Mas o boneco você pode pintar da cor que você quiser, como você quiser. Muito legal isso. A gente vai para o SH Figuarts. E o SH está trazendo mais três Ultramans. Então, a gente tem o Ultraman Solar Armor. O Armadura Solar. Muito legal. Bem bonito. Nada mais é que o boneco do Ultraman tradicional. Com essa armadura por cima. Ficou bem legal. Aí, uma fotinha bem produzida. Aí, a gente tem o Ultraman Lunar Armor, né? Ou Armadura Lunar. Também está bem legal. Muito bom. Aí, outra fotinha bem produzida. E a gente tem o Ultraman Ark. Que também está bem legal. Eu só não gostei disso aqui. Não sei. Eu não assisti. Não sei. Não sei a sério. Estou me baseando pelo boneco. Não gostei disso aqui. É estranho. Mas na série, com certeza, faz todo o sentido. E se eu assistisse a série, eu iria falar que isso aqui está perfeito. Muito bom. Está bem legal. Aí, aqui a fotinha com efeito. Aí, diretamente de Clotmeth EX, né? Ou EX. Nós temos o Shun de Virgem. Cara, ficou muito bonito. Está muito legal. Gostei bastante. Olha essa foto. Está bem legal. Aí, aqui a armadura de Virgem. Muito bom. Gostei bastante. Se você for assistindo, o Shun está legal. O Shun é um personagem muito legal. É o cavaleiro mais poderoso mesmo. E agora, combinado com a armadura de Virgem. Poxa, ficou muito bom. Bem legal. A gente vai para a Super 7. E a Super 7 tem bastante coisa esta semana. Aí, eles estão trazendo o Snoopy, né? Com a camisetinha do Joey Cool, né? Mas, esse aqui é o Snoopy, das primeiras tirinhas que os Peanuts foram produzidos, foram lançados. Então, ele tem um visual um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Ele é mais aligodão, né? Não é aquele nariz quadrado. Aqui, olha. Ele não é esse design aqui, né? Ele é bem parecido com o Beagle mesmo, né? E está legal. Gostei bastante. Acho legal esses primeiros traços dos Peanuts. É bem legal. Ele vai ter 12 polegadas e vai ser de vinil. Ou seja, a Super 7 entrou na onda da mundo de fazer boneco grande de vinil. Está aí, olha. Já começou com os Peanuts. Aí, ela trouxe mais uma série dos Peanuts, que é eles, no acampamento. Só que são uma versão de 3.75. E é bem legal, porque eles vêm nessas caixinhas aqui. Eu acho que você tem que procurar qual que sai aqui, porque as caixinhas são todas iguais. Deve ser aquela coisa, compra e descubra. É meio arriscado, né? Não sei. Estou falando de besteira. Às vezes, na caixinha deve falar qual o personagem que tem aqui, né? Porque você não vai ficar comprando boneco repetido, né? Não é legal. Não dá certo. Né, Super 7? Aí, aqui, né? O que vem com eles. Bem legalzinho. Muito bom. Aí, agora... A Super 7. A gente já sabia que eles iam trazer... Já tinha comentado, já tinha até trazido aqui. Que eles iam produzir Dangers and Dragons, né? Caverna do Dragão. Só para se esfregar na cara da Hasbro. É para esfregar mesmo na cara da dona Hasbro, que não soube fazer os bonecos. Todo mundo esperava que o negócio ia ser bem feito, bonito. Veio aqueles bonecos raquíticos. A maioria... Teve muita gente que reclama. Muita gente não. Algumas pessoas postaram que o boneco chegava quebrado. O que é ridículo, né? Comprar um boneco novo e ele chegar quebrado. Braço quebrado. O Henk com articulação que você não consegue colocar. Ele dispara na flecha do arco. É ridículo. Eu não sei como conseguiram aprovar aquilo lá. Não sei. Teria aquela coleção. Se eu comprasse ela a 50 reais, eu compraria. E ainda assim estaria pagando caro. Porque são bem mal feitos. Então... Então tá aí. Perdi a telinha. Então tá aqui o Tiamat. Já mais um dos lançamentos. Olha o tamanho do bicho. Vai ter 15.6 polegadas de altura e 19.6 de comprimento. Vai ser um senhor dragão. Muito bom. Aí aqui mais uma fotinha daí. Não sei se as cabeças serão articuladas. Eu acredito que dê pra ser aquele esquema de ser um material mais malhável. E ter um arame aqui por dentro. Pra você poder mover as cabeças, né? A cauda mesmo. Você vê que a cauda aqui ela tá dobrada. E na foto anterior ela... Não, não tá. Tá no mesmo sentido. Eu achei que ela tava diferente. Não sei. Não temos nada aqui. Porque essa aqui é aquelas imagens de lançamento, né? Aí a gente vai ter o Vecna. Tá bem legal, né? Tá um pouco fora do que era o desenho, mas tá bonito. Bem legal. E a gente tem a Sheila translúcida. Que é pra quê? Pra mostrar como se ela estivesse invisível. E ficou legal, viu? Tá bem bonita a bonequinha. Caprichado, viu? Tá legal. Interessante. Mas aí vão ver os chatos. Ai, mas esse material contém com a amarela. E aí, vai fazer o quê? Eu digo que eles descobrirem um material que não amarela, não resseca, não quebra. Beleza. Aí eles não vão usar. Sabe? Porque o que interessa é fazer o boneco ficar ruim e você comprar outro. É o que interessa pra eles. O negócio não é fazer um boneco que dure 100 anos. Né? Aí, eles lançaram, soltaram esse mapazinho, né? Como se fosse uma aventura do Dangerous Dragon pra fazer um anúncio dessas figuras aqui. Que elas são Glows in the Dark. Ou seja, elas brilham no escuro. E tá bem legal. São aquelas pequenininhas, né? De 3.75. 5 pontos de articulação. A embalagem eu achei legal porque é um mapinha, né? Então, você tem aqui, né? Você chegando dentro do... Como se fosse um castelo, você entrando e passando pelos níveis, né? Passando pelas salas até chegar à sala do dragão, onde fica o tesouro. Gostei muito disso. Tá bem legal. Mais um lançamento da Super 7, que agora é a Coraline. Mais uma boneca grande. Também é de vinil. Vai ter 17.5 polegadas. Bem interessante. Bem legal. Mas, entrou na onda dos bonecos de vinil, né? Tô me sentindo nos anos 80. Porque nos anos 80 tinham os bonecos deles. Os anos 80 e 90. Mais ou menos ali. Tinha uns bonecos desse de vinil. Tá voltando. Aí, soltou mais um box... Um box, né? Da Vila Sésamo. Interessante porque a gente vai ter... Nessa daqui. Vai ter o Bert, o Ernie, o Oscar. O Oscar, o Grunt e o Oscar, o Grunt e o Laranja. Tá muito legal. Bem bonito. Gostei. Também são pequenininhos. Tá? Vai vir naquele esquema dos Peanuts também. Essas caixinhas aqui pra você comprar. Então, tá aí. Muito bom. Ah, isso aqui foi interessante, né? Isso aqui saiu agora há pouco. Pouco antes de eu começar a gravar. Ela anunciou a pizzaria do Mike, né? Mike's Pizza, Mike's Pizza, pizza. Free Delivery. E quem é o chefe? Agora só podia ser, né? Michelangelo. E tá muito legal o boneco. Vem os pedaços de pizza, né? Vem a caixinha com a pizza. Vem aqui os acessórios. Troca de mãos. Vem os munchakos, lógico. A troca de cabeça. Muito interessante. Gostei. Eu acredito que a caixa, né? A caixa do boneco vai ser uma caixa de pizza. É o que dá pra gente entender. Com certeza isso aqui vai ser uma edição limitada e cara. Como se o SuperServe não fosse tão caro. Mas isso aqui vai vir um pouquinho mais salgado. E o outro anúncio foi o quê? O furgão delivery. Do Mike, né? Que a caixinha dele também lembra uma caixa de pizza, né? Mas aí ela tem um formato um pouco diferente. E aqui o furgão. Então vai vir o furgão todo equipado. Duas caixas de pizza, um rádio e as fatias de pizza. E o vidrinho do Uzi, né? Aí aqui, né? Ele desmonta tudo. Pra você poder mexer nele. Muito legal. E aqui o furgãozinho, como ele é. Bem bonito, viu? Interessante. Aí teve outro anúncio, né? Que aqui são o Rockstead, o Mike disfarçado, o Bebop e o Destruidor. Que são também naquela linha de 3.75, né? De 5 pontos de articulação. Então tá aqui. E o mais legal são as embalagens. Olha isso. É uma fatia de pizza as embalagens. Muito legal, cara. Também dentro da pizzaria do Mike. É... Muito bom. Também mais um lançamento da pizzaria do Mike. A gente tem o... Skumbug. E ele é Glow in the Dark. Muito interessante. Bem legal. Vem com bastante coisa. Né? Achei interessante. Isso é uma barata, né? Muito interessante. Vem com ele. Um... Bastante acessório, viu? Muito legal. Aí ele aqui na caixa. A caixa vai ser aquela que vai ter uma tipo um... Acho que é um slipcase, né? Pra você tirar e abrir pra poder ver o que é que você tem. Muito legal. E a gente vai pra Dona Mondo. E a Mondo está trazendo o Ray Filipe. Que nada mais é do que daquela linha de soft vinyl. Mais um personagem. Sartarugas Ninja. Da animação. É... É... É bem feita a escultura. Mas... Cara, eu não teria esses bonecos gigantes, não. Acho, sei lá... Desnecessário. Mas tem quem gosta, né? Esse é o detalhe. Se faz, é porque se vende. Se vende, é porque alguém gosta. Então tá aí. Vai ter oito polegadas. E ela trouxe também o Rafael. Também nessa linha. Com oito polegadas. Eu acho que é o único que faltava, né? Se eu não me engano. Só faltava ele. E tá aí. Mais um soft vinyl. Da Sartarugas Ninja. E a gente vai pra Transformers. E a Transformers teve um anúncio da Hasbro. Que eu acho... Esse eu acho totalmente desnecessário. Não precisava você trazer. Essa linha que ela tá... Ela e a Takara tão trazendo. Dos Transformers mortos. Do filme de 86. Eu acho... Eu... Minha opinião. Minha opinião. Eu acho ridículo. Ah, mas é legal. Relebrar o quê? Cara, eu em 86 anos. Vendo os meus heróis. Sendo mortos. Dizimados. Não foram nem mortos. Eles foram dizimados. Megatron entrando e matando a sangue frio. Sabe? É tirando e acabando com eles. E você fica naquela... Meu... E a Hasbro tá revivendo isso. Pra quê? Vou montar uma prateleira de cemitério na minha coleção? Eu... Eu acho... Isso aqui... Desculpa falar. Desculpa quem gosta. Se você gosta. Se você acha que isso é legal. Que isso é divertido. Tá? Mas eu... Tiago... Acho desnecessário uma coleção dessa. Eu acho que não precisava. Não tinha necessidade nenhuma. Mas... Tem quem compra. Problema mesmo. O culpado não é a Hasbro tá fazendo. O culpado são vocês que compram. Na verdade... Eu acho que nem brasileiro deve comprar. Porque... Não compensa. Mas eu acho desnecessário. Eu acho totalmente desnecessário uma coleção dessa. Poderia lançar tantos Transformers pra ser relançado. Tanta coisa pra se trazer. Não. Vou trazer... Vou resucitar os que estão lá no morto. E vou trazer aqui pras coleções. Não precisa. Conta isso. Vem com o Efect. Vem... Olha. Tem um robô com um buraco no peito. E olha a cara dele de dor. Olha a cara dele de sofrimento. Você acha que isso é legal? Você tem uma coleção? Não. Não. É sério, cara. E o carrinho é bonito. Tá vendo? Aí eu vou ter uma ambulância com o parabris estourado. Olha aí. A cara de sofrimento do Hasher. A cara de sofrimento dele. Sério. Necessário. Por que que não traz assim? Traz a... Tá trazendo o Brown. Da linha Masterpiece. Olha isso. Precisa trazer aquilo? Capricha nisso aqui. Traz mais... Mais... Personagens pra linha Masterpiece. Ou mesmo pra... Pra aquela linha. Né? Capricha nela. Não. Então tá aqui o Brown. Já tinha comentado que ele ia sair da linha Masterpiece. O meu enviado lá nos Estados Unidos já tinha mandado. Há um tempo. E agora a gente tem as fotos totalmente oficiais do lançamento. E ficou muito bonito, viu? Tá bem legal. Muito bom. Vem com o FX. Poxa. Bem legal. Muito bom. Aí a caixa dele. Vai ser o MPM 15. Aí... Aí a gente pega essa empresa que eu nem conhecia, nem sabia. Chama Laser Cat Toys. Aí eu acredito que eles devem ter uma linha, uma série, né? Com esses robôs menores. Ele tem, se eu não me engano... Acho que tem 17 centímetros isso aqui. Acho que é. Aqui, no caso, é o Predaking. Chama SD Predaking. E o mais legal, né? Você vê o Predaking. Ele é a junção de... Acho que são 5 ou 6 robôs que viram feras, né? E tá muito legal. E você... E eles... Se montam, né? Tem uns robôzinhos. Eles viram os animais, né? As feras que eles se transformam. E você consegue montar o Gestalt depois. Muito legal isso. Tá vendo? Isso é legal. Isso é bonito. E olha aqui. E é muito bem feito. O negócio é pequeno. É pequeno. Eles são pequenos, olha. Eles têm 7.5 centímetros. Cara, isso aqui, ó. E olha isso. A perfeição que é. Muito legal. Olha só. A hora que eu... A hora que eu consegui as imagens coloridas. Porque isso aqui são só os protótipos, né? Eu trago aqui. Aí, ó. São 5. Poxa. Muito legal. Muito bom mesmo. E a gente vai pra Boss Flight Studio. E eles estão trazendo, né? Ainda dentro do filme do Garfield. Estão trazendo agora também. Também. Talinhas de vinil. O Garfield que não faz nada. Tem 20 polegadas esse gato e não faz nada. Faz nada. Parece o gato que fica aqui em casa. Não faz nada. Tá aí, ó. É um gatão pra você deixar exposto em algum lugar. Faz nada. Se você consegue virar o rabo. E gira a cabeça. Só isso. Pronto. E a gente vai pra NECA. E a NECA, né? Anunciou as Tartarugas Ninja. Da Mirage Comics. E tá muito legal. Cheia de acessórios. Cheias assim, né? Tem uns acessórios básicos. Interessante. Né? Isso aqui é pro... Ai, esqueci o nome dele. Tá muito legal. Bem bonito. Aí, tá vendo? Vem... É... Vem itens pra você usar com outros, né? Faixinha pra trocar. Então tá aqui, ó. E elas vão vir separadas. Não vai ser um pack. Né? Cada uma vai vir separadinha, bonitinha. E você pode poder comprar uma por uma. Não vai precisar se matar. Vai precisar vender os seus rins pra poder comprar. Vai poder comprar uma por uma tranquilamente. Então tá aí. Muito bom. Muito bom. Bem legal, viu? E vamos para a Joy Toy. E a Joy Toy está trazendo dentro da linha Warhammer de Horus Heresy. Então a gente tem o Thousand Sons Azeque Ariman. Magnus The Red Primark of the 15ª Legião. Meio inglês, mistura inglês e português. Maravilha. Cara, que bonito. Olha isso. Que boneco bonito, viu? Muito bom. Aí a gente vai para o Thousand Sons Legion Praetor Encantapacit Terminator Armor. Muito legal. Bonito, viu? Olha só. Aí a gente vai para o Thousand Sons Magistus Amon. Bem legal também. Muito bonito, viu? Bem legal. Ah, isso aqui eu achei interessante, né? É um stand. Eu não sei em qual evento que foi, que é o da Joy Toy. Mas eu peguei mais para a gente dar uma olhada como são as caixas. Eu nunca vi a caixa de um Joy Toy. E eu achei muito bonito. Olha isso. Bem legal a caixa. Essa figura aqui deve ser grande, porque é o tamanho da caixa. E aqui tem mais algumas, ó. Muito legal. Gostei bastante de ver isso, viu? Bonito. Nunca tinha visto. Acho que vocês também nunca devem ter visto. Quem viu, beleza. Mas está aí, então. E a gente vai para a nossa série. Isso aqui não é uma novidade. Isso aqui já saiu faz um tempinho. O Alex até levou na notícias da Buster Toys lá. Eu tinha até visto com ele. Mas eu não tinha encontrado as fotos para trazer aqui para vocês. E hoje eu comprei. E é uma coisa que eu gosto demais. Eu achei muito legal. Que a Ana Série trouxe. Que são os cowboys de bum e mesa. Quem não se lembra desse desenho no SBT? Cara, eu adorava assistir esse desenho. Era muito bom. E a Ana Série trouxe os bonecos. Ficou muito legal. Gostei. É bem o estilo da Super 7. Você percebe que os bonecos são aquele material que parece mais liso. Pelo menos nas fotos aqui. Então a gente tem o Marshall Montana. Em desenho eles chamavam ele só de Xerife Montana. O Xerife Montana. Muito legal, cara. Muito bom. Olha isso. Os efeitos com as estrelas. Poxa, era legal que ele disparava estrelas. Era bom demais. Aí a gente tem a Kate. Ela era uma vaqueira. Eu acho que ela era dona de um rancho, se eu não me engano. E os caras vinham sempre assaltar o rancho dela. Muito legal. E a gente tem o Terror Bull, né? Ele é o xerife, né? Só que assim, ele é aquele xerife... Eu vou falar isso aqui no vídeo, senão vai pegar a mão. Mas é aquele xerife que não segue muitas leis, né? E assim, é que deixa os bandidos meio que atuarem, sabe? Aquele tipo de xerife, né? E, poxa, é muito legal. Tá muito bem feito. Olha, gostei bastante, viu? Gostei mesmo. Isso aqui foi... Eu queria trazer aqui pra vocês só pra poder lembrar, sabe? Deixar minha memória afetiva agir um pouquinho. Porque é muito legal. Então tá aí, né? Essas foram as notícias dessa semana, né? As novidades, né? Os lançamentos que nós tivemos. Poxa, eu fiquei muito contente com esse da Nasseri. Eu queria trazer aqui. Já faz um tempo que saiu. Não é uma novidade, novidade. Mas é legal a gente lembrar dessas coisas que agradam a nossa infância, né? Porque colecionar boneco é pra isso. É pra lembrar da nossa infância, né? Não é algo pra falar... Nossa, eu quero amontoar isso aqui pra depois vender e ganhar dinheiro. Não, cara. Isso aqui é memória afetiva. Depois você acaba... Se você tem uma necessidade e acaba tendo que vender, é por conta dessa necessidade, né? Não é porque você quer enriquecer. Pelo menos alguns pensam assim, né? Tem alguns que só compram vários e guardam pra depois... Mas não vamos entrar nessa discussão, não. Porque o vídeo aqui é pra gente mostrar coisas legais. Vamos ficar bravos só com as empresas que fazem essas coisas igual a Hasbro fez. Então é isso, galera. Como eu sempre digo... Não, antes, né? A gente tem ainda... O que é assunto sério? Vou estar puxando aqui vários... Eu sei que tem muita gente que eu acho que está deixando passar. Mas a gente precisa lembrar... O pessoal lá do Rio Grande do Sul ainda precisa de muita ajuda. Então se você puder, continue contribuindo. Tenha as entidades que recebem ainda ajuda financeira. Se você puder ajudar. Se você não puder ajudar mais... Ou não quiser, né? Ajudar de forma financeira. Vai lá nos correios. Se informa direitinho se eles ainda estão recebendo doações. Eu acredito que sim. Porque eles estão precisando de muita coisa lá ainda. O grande... Isso vai demorar um pouquinho para se reerguer. E assim... Como eu sempre digo... Se você gostou desse vídeo... Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou dos lançamentos. Se está legal. Se a Hasbro acertou em lançar aqueles moribundos. Se inscreva no canal. Ajude o canal a chegar a mil inscritos. Porque o YouTube é sacana. A cada 10 pessoas que se inscreve, ele arranca 6. É uma coisa que eu não entendo. Toda vez eu olho, tem lá... Tipo assim... Chegou a 780. No outro dia tem 776. Ele vai arrancando os inscritos. Eu não sei por quê. Mas é isso. Nós vamos chegar a mil inscritos ainda. Mesmo se o YouTube não quiser deixar. Então... Se inscreve no canal. Dá essa força aqui. Como eu sempre digo... Volte sempre aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe de praticar o bom colecionismo. Beleza. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL